Bora pra análise com spoilers do nono episódio da série A Casa do Dragão. E a partir de agora esse vídeo tem spoilers que a gente vai comentar tudo sobre o nono episódio que se chama Conselho Verde. E o episódio esse né, que já começa ali com as consequências da morte do rei Viserys. E aqui a gente vê a Fortaleza Vermelha sendo fechada pra ninguém sair dali e muito menos a notícia que o rei morreu sair dali, porque ninguém pode saber ainda. Eu gostei muito da maneira como a série começa esse episódio, que é a câmera circulando por aqueles salões do castelo, tudo muito escuro, muito silencioso, bem naquela pegada de vai se formando um clima terrível. Mas mesmo que pelo uso da violência eles consigam controlar parte dos que estão ali na Fortaleza Vermelha, eles não conseguem controlar tudo. É, a série mostra bem um exemplo disso, a Missari ali, o verme branco, que tem aqueles contatos em todo o reino, em toda a cidade. E aqui a gente sabe muito bem né, na disputa por poder, tanto em Game of Thrones como aqui na Casa do Dragão, a gente via que a informação ela vale muito. E essa rede de informações aqui não respeita nem hierarquia, não interessa se é um posto alto ou se é alguém ali do populacho ali da cidade. Todo mundo que tem informação tem poder. É tanto que o Otto Hightower, que ameaçou ali os participantes do conselho, acabou usando de violência ali contra os nobres. Mas quando chegou com relação a Missari, ele aceitou os termos dela e fechou uma aliança ali com ela. E o Otto Hightower é aquele personagem que a gente desde o início sabia que dá encrenca né. Porque assim que o rei faleceu, a gente já vê que os ratos já saem e ele é um exemplo disso né. Ele é aquele cara que nesse ponto aqui da história perdeu totalmente a humanidade, é um cara que só enxerga ali a busca pelo poder né. Então ele faz de tudo aqui pra articular essa chegada ao poder de quem ele quer. Assim, eu vejo a Alice tão cruel quanto o Otto, só que ela age de forma mais velada quando ela tá em público. Ela se mantém, mantém uma postura, mas em sala fechada com aqueles que ela confia mais, ela acaba mostrando aquilo que ela realmente quer. Eu acho que nem ela mesma acredita naquilo que ela tá falando, que ela tá defendendo, que o Viserys teria dito pra ela que quer o Aegon ali no poder. É, ao meu ver também, eu acho que ela entendeu mais ou menos ali, ela viu a confusão do Viserys e ela acabou pegando pra ela porque é muito cômodo. Ela sair replicando isso. Tu vê que o próprio Aegon ri disso, os familiares não acreditam muito nisso, mas é aquilo que eles querem, então eles acabam replicando. Inclusive, ela fica até com um certo olhar constrangido quando ela tem que replicar essa ideia em público. Bom, e a gente por um lado acha o Otto, o Hightower, monstruoso, mas na verdade é ela ali que tá falando daquela profecia ali, e de que o Aegon deveria ser o novo rei. Ela que na verdade tá dando a palavra final e de alguma forma tá articulando aquilo tudo também. A gente vê os dois igualmente manipuladores e cruéis, tanto ali que a própria Alicent, ela é ali a puritana da fé do sete de Taubaté. Porque ali naquelas cenas do Larys, a gente vê ali ela manipulando ali, ele também conseguindo tudo que ela quer e seduzindo ele e mostrando os pés pra ele. Aliás, que cena bizarra aquela, né? Ela meio que forneceu um pack de pé ali pro Larys, que eu achei uma cena bizarríssima. A gente vê ele meio que se tocando e ela mostrando os pés. E por outro lado, olha a hipocrisia, né? Ela criticava muito a Rhaenyra pela relação que ela teve ali com o Daemon e com o Sir Criston Klo. E ó, tá ela ali mostrando o pezinho pro Larys. Até porque o rei recém morreu e pela intimidade ali da cena, parece que eles vêm fazendo isso há bastante tempo. Inclusive o Otto comenta ali com o Larys. Ah, eu tenho percebido que vocês têm passado muito tempo juntos, têm passado muito tempo com a minha filha. Então assim, realmente é a puritana de Taubaté. Bom, e ela também, por exemplo, naquela conversa que ela tem com o Sir Criston Klo, pra pedir pra ele buscar o Aegon ali na cidade, ela meio que usa um pouco, assim, falando com ele, né? Ah, quem sabe pelos sentimentos que tu tem por mim, tu não faz essa busca. Então a gente vê que ela usa bastante isso como uma forma de manipulação, é uma ferramenta que ela tem e que ela sempre usou, né? Ela tá se comportando da maneira como ela foi criada pra agir, assim. Ela seduz pra ter aquilo que ela quer. E ela tá numa posição de conforto também, porque ela tá participando de toda aquela articulação, de todo aquele golpe que tá sendo armado já há décadas ali. E é interessante pra ela ali ter o Otto Hightower como o cara mais agressivo nessa briga aqui pelo poder. E ela meio que nos bastidores, tanto que se tiver uma treta maior aqui com a Rhaenyra, ele vai a campo. Então pra ela é muito interessante essa situação. E agora falando do novo rei. Bom, o Aegon, ele recebe tanto carinho e amor da Alicent, quanto a Alicent recebia do Otto, ou seja, nada. E dá pra ver que ele é um cara extremamente inseguro e problemático, é um cara que espera o tempo inteiro pela aprovação. Então a gente vê a carência dele por essa necessidade de aprovação. E a série já mostrou ali que ele não tem limites com relação ao comportamento dele, ele age como ele acha que tem que agir. Logo ele que ali era totalmente contra a chegada ao poder, virar um rei, ser o líder ali da nação. Mas quando ele vê naquela coroação ali, a aprovação de toda aquela cúpula ali da Fortaleza Vermelha, ele já mudou de opinião. Ele vê a galera ali, o povo todo celebrando a chegada dele ao poder, ele já muda um pouco essa perspectiva. Né, dá pra ver essa mudança no olhar dele. Porque ele olha pra mãe, que era aquela que se tapeava e ofendia ele, pro avô que pegava ele pelo braço da sarjeta. Os dois ali se curvando pra ele agora que é o novo rei. E é interessante como a série mostra isso, mostra ele enxergando essa nova situação dele agora, como uma maneira de conseguir tudo que ele queria. E que ritual lindo ali da coroação do Aegon. Cara, ali quando ele tava passando aquelas espadas se cruzando atrás dele, realmente assim, ficou muito bonito. E é legal a gente ver que por ele ser um herdeiro agora homem, né, e a maneira como foi conduzida toda a cerimônia, a gente vê a aprovação da população. Então se encaixou perfeitamente nos planos daquela galera ali. E os Hightower perderam completamente a noção, eles fizeram um traje ali de trancar a Rhaenys no quarto, sem deixá-la sair. E que interessante ver essa personagem aqui, agora na série, numa situação nova, né. Ela que tinha todas aquelas amarras sociais, ela agia tudo conforme a etiqueta e o papel dela na sociedade. E ver ela com mais liberdade agora, eu acho que vai ser bem interessante. Ela tem o título de a rainha que nunca foi, mas cara, que rainha que teria sido, hein. Eu achei assim, a cena dela em cima da Mellis incrível. E que legal aqui, como a gente vê na série, né, mesmo sob a ameaça ali dos Hightower. A visão que a Rhaenys tem daquela situação é os Hightower rastejando ali pra dar aquele bote, pra fazer aquele golpe. Então ela resolve não se submeter a eles e dizer, não, a isso aqui eu não vou me aliar. Aí na hora que ela chega lá na coroação do Aegon com a Mellis, a gente pensa, vai rolar um Dracarys. Pelo menos algum, assim, de cantinho, mas não, não rola. Bom, mesmo conhecendo a história, né, a gente fica torcendo que ela realmente destruísse tudo ali. Mas é interessante como a gente vê aqui que ela resolve não entrar nessa treta aqui, não ser arrejecida. Não matar todo mundo ali, porque na verdade era uma treta que não era dela, né. É, ela não ia desonrar a família dela ali por uma treta da Rhaenyra, querendo ou não, a própria Rhaenys tem algumas restrições com relação a toda a situação ali que aconteceu com o Laenor. É, a gente vê a atitude dela como alguém que disse, não, ninguém aqui me aprisiona, se eu quisesse eu tocar o terror em tudo. Então ela já deu o recado aqui, né, eu vou fazer acontecer se alguém pisar fora da linha comigo. Agora, fica uma vontade louca de ver a Rhaenyra aqui, a gente sentiu muita falta dela no episódio. E assim que a gente tá louco pra ver a reação dela, pra ver como é que vai ser esse último episódio da temporada. É interessante essa estrutura narrativa que a HBO usou aqui, né, porque a gente vê, na verdade, um grande golpe aqui contra a Rhaenyra, só que sem a gente enxergar o que que tá acontecendo com a Rhaenyra nesse momento. Então a HBO brinca bastante com a nossa expectativa, com a gente imaginando aqui qual vai ser a reação da Rhaenyra, e o que que ela tá pensando disso tudo aqui, só que vai ficar pro próximo episódio, né. Galera, eu gostei bastante desse episódio aqui, quero saber a opinião de vocês também. O que que vocês estão achando da série até o momento, e qual a expectativa de vocês pro season finale no domingo que vem. Comentem aqui pra gente saber, lembrem de dar um like também nesse vídeo, e até a próxima!